Está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras que leva todas as semanas as principais feiras do Brasil e do mundo. E o programa hoje está muito interessante, os que você não perderia. A gente começa a partir desse momento. Vamos ver. O Fernando Guinato é que está recepcionando esse evento maravilhoso da LACTE. E eu queria que você me falasse um pouco, que você acabou de me dizer, que a gente estava ouvindo aqui, inclusive, a participação das pessoas tem se tornado mais intensa aqui, né? Tem. Eu atribuiria isso, primeiro, a saudade que as pessoas estavam dessas oportunidades de congraçamento, de se encontrar, de abraçar os outros, de troca de ideias, que durante a pandemia ela teve que ser deixada de lado. E depois foi voltando com os eventos híbridos e voltou com tudo, já a partir do ano passado, com os presenciais. Esse evento do LACTE 18, ou seja, a 18ª edição do LACTE, promovido pela Arlajeve, é um evento muito importante em termos do segmento de eventos, propriamente dito, porque ele congrega todos os participantes do segmento de eventos. E você vê esse espaço sendo ocupado da forma como está sendo hoje, é alguma coisa que nos traz muito orgulho, muita satisfação, essa parceria com a Arlajeve. E é o que eu estava te dizendo, para mim, uma surpresa, a adesão ao conteúdo, que era alguma coisa que, num determinado momento, tinha ficado um pouco de lado. Até pelas facilidades, falaram, não, depois eu pego essa palestra no YouTube, depois eu pego em outra plataforma. Não, a gente vê hoje que o espaço de network está muito forte, que era uma das propostas, mas a participação nas quatro palestras simultâneas sempre com o conteúdo, é alguma coisa que anima muito a gente, porque, no fundo, no fundo, o que você falou, envolve conhecimento. O que precisa é ter conhecimento. Obrigado, Fernando. Parabéns pela sua recepção e o programa está à tua disposição. Obrigado. É sempre uma satisfação recebê-los e aqui a casa é sua. Sempre que puder, vocês são muito bem-vindos. Olha, a Copastur está ranqueada entre as três mais importantes empresas de mobilidade desse segmento corporativo. Eu tenho muito prazer de estar aqui conversando com a segunda geração aqui da Copastur, o Edmar Mendoza Bu, que eu já entrevistei o seu pai na Abave, e é um trabalho muito interessante, comemorando os 50 anos. Eu acho que é muito legal isso, dá um orgulho muito grande isso. Eu não tive o privilégio de comemorar os 50 anos pessoa física, tenho 35, mas é um privilégio comemorar os 50 anos da Copastur. A gente vem aí, depois de uma pandemia, numa retomada muito forte, e a gente tem muito orgulho de poder dizer para todos que esse é um ano de muita comemoração, fazendo os 50 anos. Oi, Edmar. Agora, me diga uma coisa. Vocês têm uma capilaridade grande? Eu queria que você me falasse um pouco de Copastur, para as pessoas entenderem melhor. Então, claramente, a gente tem vários negócios dentro da Copastur, dividido em duas marcas, entre Goia, que é a marca premium, e o Copastur, que é a marca primordialmente B2B. Quando a gente fala B2B, a gente está falando de empresas clientes finais. E aí, seja em viagens corporativas, que são as viagens do dia a dia dos executivos, seja em eventos, incentivos, live marketing, que aí a gente passa por grandes convenções, a gente passa por viagens de experiência, a gente passa por desenvolvimento de feiras também. E, quando a gente fala de mercado corporativo, a gente tem uma parte relevante do negócio, que atende o mercado de óleo e gás. Então, a gente faz trocas de tripulações das plataformas de petróleo hoje no Brasil. Além disso, você me perguntou sobre as regiões, a gente está em todos os estados, hoje presidencialmente. Nossos maiores escritórios são São Paulo e Rio de Janeiro. E agora a gente está, esse ano, expandindo com muito orgulho e com os nossos clientes para outros países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, México, dentre outros. A gente tem um parceiro global em outros países ao redor do mundo, mas os países que a gente considera ali América Latina, a gente está indo com a nossa marca Copastur e, basicamente, junto com os nossos clientes, tentando trazer a qualidade que a gente já entrega no Brasil para esses outros países. Agora, nós estamos falando aqui para o nosso canal Climatempo, que fala sobre sustentabilidade e meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho da Empresa B que você me falou. Empresa B é uma certificação que hoje tem 5 mil empresas no mundo. A gente, com muito orgulho, é a única no nosso mercado. falando em empresas de mobilidade, de prestação de serviço. A gente tem parceiros no mercado também com essa certificação, mas mais do que uma certificação, ela é uma direção. Hoje, como uma empresa familiar e pensando na longevidade do negócio, fazia muito sentido para nós olhar todos os stakeholders envolvidos e tentar impactar ao máximo com uma empresa em todas as vertentes. Quando a gente fala de impactar o nosso cliente, viajante, impactar o nosso fornecedor, impactar o ecossistema que a gente está envolvido, a sociedade. Então, a gente tem diversas ações na parte de sustentabilidade. Hoje, a gente já faz 12 anos com os certificados ISO 14001 como a única agência. Então, sendo a única com essa certificação, na verdade, só reforça o nosso posicionamento de que a gente quer usar a Aquapastur para ser relevante na vida de todos os nossos stakeholders, nossos colaboradores. Um exemplo interessante que a gente tem de todos os colaboradores que entram na Aquapastur, eles acabam fazendo coleta seletiva em casa, por exemplo. Então, por um hábito que a gente criou no escritório, um hábito de não descarte também de materiais, quando a gente fala de pilhas, eletroeletrônicos, a gente tem várias ONGs que a gente apoia com essa questão de como que nós, no dia a dia, a gente faz um impacto positivo na questão da sustentabilidade. A gente vem do hoje o mundo com todas essas catástrofes, o aumento da temperatura global. Então, enfim, eu acho que nós, como empresa de serviço, não é tão difícil fazer, mas é importante... É uma contribuição maravilhosa. Exatamente, é importante que a gente faça e dê o exemplo. Isso vem, na verdade, muito mais do que no negócio como um fim, mas sim como um meio, um laboratório, vamos dizer assim, de impacto. Afinal de contas, moramos todos no mesmo planeta, a gente tem que ter, no mínimo, consciência para cuidar melhor dele. Não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Muito obrigado, parabéns pelos 50 anos da Copa Astúria e o programa está à tua disposição, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Olha, aqui nesse importante evento que está falando o nosso segmento de viagens de negócios, de viagens corporativas, a Lacte 2023, com a Juliana Pátia, presidente da Lajeve, para nos contar, o mercado tem reagido muito bem a esse novo momento, não tem? Totalmente. Eu queria dizer que esse ano, a Lajeve, através do evento do Lacte, bateu o recorde de trazer entidades parceiras, e isso eu estou falando de MPI, de Resorts Brasil, do pessoal, dos outros grupos de mercado que se uniram com a Lajeve para discutir mercado. É o primeiro ano que a gente bate 1.300 participantes presenciais, então isso é um marco para a Lajeve, e reflete todo esse movimento pós-pandemia que todo mundo quer entender mais e estar mais completo pelo que vem pela frente. O período da pandemia, com certeza, foi impactante para todo o setor, não é? Foi, mas eu falo assim que a pandemia desenvolveu todo mundo, principalmente a América Latina, porque aqui a gente tinha que entregar alguns projetos ou por A ou por B, e a gente se reinventou. Eu olho para isso porque quando você olha para outros mercados, os mercados de fato se fecharam. E o Brasil, ele é o principal mercado na América Latina e no mundo que fez o desenvolvimento tão rápido da parte digital. Então hoje a gente é referência, hoje os profissionais do mercado, eles são mais completos porque eles sabem olhar a demanda e dizer se vai ser presencial, híbrido, digital, o que faz mais sentido. Então a pandemia fez com que os nossos profissionais ficassem mais completos. Helena, você tem um número que a gente possa passar? O que representa, em termos de valores, as viagens corporativas para o mercado geral? O número, precisamente, eu não tenho agora, mas a gente tem um aumento, olhando para 2019, de 40% a 50% de aumento na quantidade de eventos e viagens. Então assim, existe um momento represado pela pandemia, eu acho que a instabilidade vem em 2024, mas a gente tem esse aumento bastante expressivo quando a gente olha para 2019. Muito bom, muito obrigado, mais sucesso para a Lajeve e para o evento, está bom? Muito obrigada. Tchê Koaok, a grande dama do turismo, a grande dama da hotelaria, que está presente aqui na Lacte 2023. O que está achando do evento, Tchê Koaok? Olha, Lacte está uma maravilha, ela veio transformando, aliás, recuperando tudo o que a gente perdeu no Covid, ela veio com toda a força. A Juliana, a Giovana, são geniais, duas mulheres, vocês sabem, com força total, fizeram uma abertura fantástica, e olha isso aqui, no Xeratão, maravilhoso. Olha, eu acho que veio com toda a força. O turismo, como foi dito, por esse apresentador economista da Fé Comércio, o turismo realmente voltou com tudo, está na revista História também. Então, eu estou muito feliz, porque aquilo que a gente fica triste quando perde, mas quando a gente ganha, fica alegre, assim, com toda a força também. E parabéns você, né, de estar aqui com a gente, divulgando, isso que nós queremos, que fale do turismo e divulgue o turismo. Me fala um pouco dos hotéis, que é importantíssimo a gente falar. Sim, olha, os hotéis realmente recuperaram rapidamente, o ano passado foi excelente, e esse ano também a previsão é excepcional. Então, eu agradeço realmente o turismo que se uniu, vocês sabem, o turismo não era tão, tanto junto, você vê pelo Lax, como tem sponsors, né, patrocinadores, agências, olha, 1.300 pessoas inscritas, então é isso. O turismo parece que descobriu que tem parceiros fortes, e você também, eu acho que quanto mais pessoas, empresas e vocês da mídia, estiver com a gente, a gente tem um futuro bem melhor do que antes. Checo, hoje, a Blue Tree, quantos hotéis nós temos? 22, 22 hotéis hoje. Mas, além do Blue Tree, você tem outros hotéis? Não, nós temos espaço de eventos, né, muitos espaços de eventos. Temos o Vila Blue Tree, tem um espaço nos hotéis, e mais o Vila Blue Tree, tem o Blue Tree Transatlântico, que era o clube transatlântico, que hoje também é nosso espaço de eventos. Então, graças a Deus, eventos, você sabe, está estourando, né, como aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado, você está aqui com a gente. Muito obrigada. A gente continua até já. A Giovana Januzelli, que é diretora executiva da Alageve, tem um número interessante. Este ano, nós temos uma participação efetiva de muitos parceiros nesse evento, né? Exatamente. A Alageve, ela é uma associação. Como uma associação, é importante a gente se unir a outras associações e entidades do mercado. Quando eu falo da Alageve, eu falo que é uma associação multissetorial. E o que significa isso? Eu tenho cliente, mas eu tenho fornecedor. Esse fornecedor, ele também faz parte de outras associações que são setoriais. A Alageve é multissetorial. As associações setoriais, os seus associados estão aqui dentro. Então, nada mais natural do que eu entrar em contato com as outras associações, mas as outras entidades, para a gente reforçar o trabalho associativo e o nosso papel no mercado. E o que mais você podia falar do evento? Record de palestrantes. Mais de 80 palestrantes. Record de conteúdo. A estrutura é a primeira vez que a gente faz uma estrutura grande como essa. Record de participantes, 1.300. Um evento que tem plenárias com assuntos muito importantes para que todos possam acompanhar o movimento do mercado. E depois a gente vai ter os conteúdos educacionais. Cada um coloca seu fone de ouvido, entende o que está naquele momento precisando como profissional, conecta no canal e assiste. E os nossos mini labs, que são os espaços das nossas comunidades. Eu acho que isso é a grande diferença esse ano também. Parabéns, viu, pelo sucesso, pelo crescimento e pela beleza desse evento. Muito obrigada por vocês estarem aqui também. Olha, essa feira, todos os anos que eu aqui venho, ela surpreende, porque ela vem crescendo de uma forma continuada. A BUP, e melhor do que eu, Jamil, para contar. Impressionante isso aqui. Não para de crescer? Realmente, não para de crescer. É uma feira sensacional. O mercado de utilidade doméstica e têxtil, que são as indústrias brasileiras, que formam esse mercado. Estão todos aqui. As maiores empresas do mercado de utilidade doméstica estão aqui na BUP. E também as grandes de têxtil. E a gente está crescendo cada dia mais, com novas marcas. Acho que a gente tem em torno de 40 novos expositores nesse evento. Crescemos 25% em área expositiva. e cada vez mais aumentando para atender o público. E não só o público, um mercado que é um dos que mais cresce ultimamente, né, Cacá? Que é o mercado de casa. O pessoal descobriu o que é cuidar de casa, ficar em casa, cozinhar. É um mercado bastante interessante. Até a Tramontina, que havia deixado de fazer feiras, voltou esse ano. É, na verdade, ela saiu durante a pandemia, né? E na volta, no ano passado, fevereiro do ano passado, ela ainda não estava no ponto de voltar. E retornou, sem dúvida. Essa aqui é a casa da Tramontina, né? E eles fizeram um stand que é a casa Tramontina. Maravilhoso stand. O pessoal da Tramontina está de parabéns. E eles retornaram para a casa deles, né? Eu costumo dizer que a chave da porta da frente a mestra inicial é deles, né? Eles que abriram a porta, né? A gente só tem a cópia. Obrigado, Jamil. Parabéns, mais sucesso. Muito obrigado a você, Cacá, por acompanhar a gente. Seja bem-vindo aqui sempre. Estamos aqui. Continuamos. Olha, depois de muito tempo, a gente, com muita alegria, revê a nossa Tramontina, a maior empresa de produtos para casa. Eu acho que hoje é a maior do Brasil, com muitas, muitas divisões, uma coisa sensacional. Agora, com o Marcos Grespan, diretor comercial da Tramontina. Que bom rever-los aqui na ABUP. Bom para nós também estar retornando, né, Carlos? Essa feira é importante para o segmento de utilidades. E como a Tramontina é uma empresa que está muito forte no segmento de utilidades, não pode ficar de fora, justamente porque hoje nós temos um segmento muito forte para casa, vários segmentos para casa, com mais de 22 mil itens no nosso portfólio do grupo. Então, é importante estar presente justamente para poder se apresentar aos nossos clientes, que vão consequentemente passar para os consumidores, o que nós temos também de novidades, né, e para poder ampliar os nossos negócios dentro dos clientes nossos. O que você tem de novidade de lançamento aqui para a ABUP? Olha, nós temos hoje muito forte aqui a nossa linha de churrasco, que é com vários complementos, mas o principal mesmo hoje nós estamos com a porcelana, né, que é a mais nova fábrica do grupo, então o segmento de porcelanas é a nossa principal atração da feira. Depois, junto com o churrasco, nós temos também uma linha que é a linha Leaf, que é baseada na sustentabilidade, com produtos, todos eles, ou reciclados ou recicláveis, né, mais linha de bar e outros tantos, digamos, produtos aí, lançamentos que nós temos na feira. Mas o forte mesmo, o principal aí, é a novidade, a porcelana. A Tramontina sempre se destacou na história do inox, né, que sempre foi uma líder desse mercado, né, e hoje a gente tem uma capilaridade de itens muito legais, né? É verdade. Hoje nós trabalhamos com inox, nós temos com matéria-prima o alumínio, nós temos a madeira, tem o plástico, enfim, tudo que envolve a utilidade doméstica, as matérias-primas, a gente está trabalhando. Então, por isso essa diversidade de produtos, né, que a Tramontina consegue fazer, porque tudo que está envolvendo o lar, né, ela consegue trabalhar e é o foco para desenvolver produtos para esse segmento. Agora, hoje, quantos anos tem a Tramontina, já desde você? 1911, são 111 anos, né, assim. Eu acho que é uma das mais tradicionais empresas desse mercado e que eu fico muito feliz de sempre poder falar de Tramontina, porque está sempre inovando, sempre com muito trabalho, muita competência em tudo o que faz. É, a Tramontina tem alguns princípios muito importantes, que é a questão de, digamos assim, da qualidade, preservação da qualidade, respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, aos clientes, aos acionistas, são conceitos muito fortes dentro da Tramontina, né, muito enraizados e que isso leva a essa longevidade da empresa, né, e o foco muito industrial, né, buscando sempre a inovação em termos de produto e em todos os sentidos também da coisa, da empresa, né, como uma empresa realmente, genuinamente nacional, e com essas fortalezas que ela estabelece. Muito obrigado, mais sucesso. Obrigado a você e sucesso a todos nós aqui na feira. E a gente continua, até já. Olha, o que é considerado um dos melhores estabelecimentos, quando você fala de alimentação em feira, o Grupo Eldorado está aqui, no São Paulo, com o novo retrofit, está fazendo uma nova roupagem, uma qualidade que continua mesmo dos produtos, né, Cristiano, você que é o chefe? Com certeza, Cacá, preocupação do Grupo Eldorado com a qualidade do alimento, com vários tipos de serviço que a gente faz, qualidade sempre no primeiro lugar. Agora, o retrofit que você serve ficou bacana, quer dizer, você tirou um pouco o ar mais frio do lugar. Positivo. Tem aquela coisa de pavilhão meio frio, a gente botou ali um pergolado, uma planta, uma iluminação mais amarela, então deixou o ambiente mais aconchegante para receber os clientes que vêm aqui ao São Paulo Expo. Agora, Cristiano, você é impressionante, cada vez que eu venho aqui, eu fico impressionado com a diversidade de produtos que você apresenta aqui para as pessoas. Eu acabei de comer agora um purê com um shiitake, que eu nunca tinha comido na minha vida, uma delícia. Um mix de cogumelos, é isso aí, fica bem gostoso. Um shiitake puxadinho na manteiga, a gente procura sempre fazer alguma coisa diferente, não ser sempre o trivial, sempre dar um toque mais glamuroso na comida, para ter também aquela coisa de comfort food, para a pessoa comer e se sentir confortável, tranquilo, para poder visitar as feiras. Nós estamos falando hoje de São Paulo Expo, dos Santos, o pavilhão. Blue Med, isso, Blue Med, aonde mais? Distrito Anhembi, Isto Anhembi, isso, e Promagno. E Promagno. Quer dizer, é um negócio impressionante, né? Feira é com esse pessoal aqui, que são imbatíveis. Grupo Eldorado, muito obrigado, sucesso. Obrigado, convido a todos para que venham nos visitar nos pavilhões. Continuamos, até já. A décima edição do que é considerada uma das feiras mais importantes no segmento da Casa, a Becasa. O Eduardo Censinato, como presidente da Becasa, estava me confidenciando aqui. Essa feira não para de crescer, Eduardo? Olha, essa feira, edição a edição, a gente percebe uma adesão muito grande, não só de novos expositores, mas também do público visitante. Essa feira é uma feira 100% B2B. Para você ter uma ideia, este ano nós vamos trazer algo em torno de 40 mil pessoas e nós demos uma volta agora com autoridades pela feira. A feira está lindíssima. Todo o trabalho de preparação dela ficou fantástico, as cores estão muito bonitas, os estandes estão muito bonitas e temos muita novidade para os nossos visitantes. a escolha do azul foi muito feliz, não é? Então, o azul é uma tendência deste ano e ela, ao mesmo tempo que é uma cor de tendência, ela é uma cor calma, não é? Então, deixa o ambiente muito agradável, muito... Aconchegante. Aconchegante, exatamente. É muito legal, quer dizer, é uma feira que não para de crescer com uma determinação inquestionável de gerar negócio para os expositores e para os compradores. Com certeza. E além de toda geração de negócio, as feiras da Becasa, elas têm muito conteúdo. Então, nós trazemos aqui muita capacitação para os visitantes, trazemos muito conteúdo para que eles possam voltar para os seus comércios muito mais abastecidos, não só de produtos, mas também de informações do setor. Obrigado, Edu. Mais sucesso para a Becasa. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Continuamos. Olha, a utilização destes vidrinhos com rolha eclodiu muito durante a pandemia e é um produto que a IOS, que é uma empresa especializada em produtos de festa, tem como um dos seus carros-chefes. Isso aqui é muito legal, porque você tem múltiplas utilidades, não é, Roseli? Sim. Esse vidrinho, nós trabalhamos com ele para decorações e ele também entra na parte de artigos de utilidades e a procura dele é bem grande em questão destes dois segmentos. O Vitória tem vários tamanhos, não é? Sim, nós temos vários tamanhos. Atualmente, a gente trabalha com três, tanto na linha de rolha quanto na linha de tampa plástica desse mesmo item. Para quem quer trabalhar com fast food e entrega e delivery, a gente recomenda a tampa plástica. Mas para quem quer fazer um produto mais artesanal, a gente recomenda a linha de rolha. A apresentação de um produto com isso numa festa é outra coisa, né? Sim. Muito legal. Agora, são quantos itens? São uma linha de mais de mil itens. E a IOS está no mercado há quanto tempo? Nós estamos no mercado há 15 anos. Mas no segmento de festa? São oito. Oito anos. E olha, é impossível não se encantar, né? Com produtos como esse daqui que tem uma aplicação muito grande. E eu parabenizo a vocês, ao Fernando, a todos pelo trabalho, tá bom? Ok, obrigada. Muito obrigada, obrigada. E a gente continua. Até já. Olha, se reinventar sempre é o segredo. A Reduna, uma empresa de 40 anos, indústria de vidros, passou a fazer um trabalho interessante com LED nos espelhos. Como é que foi isso, Edu? Bom, isso foi uma coisa muito legal, tá? É uma necessidade do mercado e uma tendência que a gente vem adquirindo de longas viagens no exterior. e eu vi a necessidade de criar um produto, um espelho decorativo e também com LED. E a gente lançou uma linha bem legal aí, tanto com moldura, sem moldura, com iluminação, sem iluminação e tá sendo um sucesso. O mercado inteiro, né? Salão de beleza. Sim, moveleiro, salão de beleza, decoração, tá sendo bem, bem, bem legal a recepção da feira aqui. É isso aqui, aqui direto da Becasa, Reduna. E a gente continua. Aqui na Becasa, uma das principais importadoras do país na área de utilidades domésticas, a Clink. Newton Barbosa Juno, para nos contar que tem muitos itens na sua linha. Muitos. A Clink, hoje, uma das principais importadoras do Brasil. Hoje, a gente conta com mais de 3 mil itens na linha. Uma das principais preocupações da empresa em manter as inovações, as embalagens. Hoje, uma das empresas com o maior número de variedades atendendo o mercado, sempre buscando entender o consumidor, a necessidade, sempre escutando os nossos clientes e representantes e buscando sempre inovar. Então, a Clink, hoje, é conhecida pela qualidade nos produtos e pelo diferencial nas embalagens. Clink, uma nova maneira de cuidar da sua casa. Conte com a gente sempre. Nós estamos aqui na Becasa com a família Zortea. E essa moça, 32 anos, de um sonho, ela criou a Artizul. Eu queria que você me explicasse como que é isso. Eu sonhei com os gnomos para pintá-los. E eles disseram que eu não poderia mudar a cor. Então, eu pintei e a minha missão tornou-se levar prosperidade para as pessoas. E é isso que eu faço há 32 anos. E nos tornamos na Artizul a importadora. Eu diria que é uma das importadoras com um número de itens muito grande que vem de várias partes do mundo e é um trabalho muito legal que a Azul faz com a família aqui. Parabéns, Zil. Muito obrigado. Obrigada e gratidão. E a gente continua. Até já. Por hoje, o programa termina aqui. Mas você continua viajando no nosso programa através do nosso canal do YouTube. Basta se inscrever. Uma ótima semana para você e a família. A gente te espera na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.